Que coisa linda, rapaziada! Que coisa linda! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no Diário Planinauta. O primeiro vídeo com um novo setup de iluminação. Essa semana aí foi meu aniversário na quarta-feira, né? Dia que saiu o guia completo pro pré-release de Ixalan. E os apoiadores do canal fizeram uma grata surpresa aí pra mim. Eles fizeram uma vaquinha pra comprar um equipamento de luz, né? De iluminação que eu já tava querendo comprar há bastante tempo, né? Mas, enfim, tava juntando grana pra poder investir em equipamentos. Tive um contratempo aí esse mês, né? Na verdade, no final do mês passado. Meu computador ficou ruim e aí eu tive que montar um PC novo. E aí a galera foi lá, fez a vaquinha, comprou a iluminação. Eu espero que esse vídeo esteja muito melhor do que os últimos vídeos. E se você sentiu a diferença, deixa aí nos comentários, beleza? E eu queria muito começar esse vídeo agradecendo essa comunidade maravilhosa de apoiadores do canal. Que não só, cara, tem me motivado muito esse ano, cara. Eles me motivaram muito a trazer mais conteúdo, mais evento, mais ações, assim, pra comunidade. Mas também eu fico muito feliz que eu vejo que eles se ajudam muito, né? Se ajudam com relação ao Magic, a Dex, a formar uma comunidade que jogue, que seja saudável, acolhedora. Muita gente nova chegando aí no Magic, entra na nossa comunidade e é bem acolhida. Ajudar pessoas que estão passando por alguns problemas, algumas situações, né? Tivemos essa semana aí um amigo precisando de uma ajuda e, cara, a gente conseguiu levantar ajuda pro amigo, assim, em um dia. Então, cara, muito, muito obrigado a todo mundo que faz parte dessa comunidade de apoiadores do canal. Eu devo muito a vocês e, cara, vocês podem ter certeza que cada dia mais vocês me motivam pra trazer coisas melhores pra vocês e pra toda a comunidade, beleza? Pra galera que tá chegando aí, gente, vou falar sobre Ixalan. Eu ia falar, eu estava planejando fazer um vídeo falando sobre as minhas top 5 cartas favoritas ou as 10 cartas que eu queria comprar pra minha coleção em Ixalan. Mas eu estou, assim, eu estou muito surpreso. Eu entrei no site da Liga Magic agora pra poder fazer essa lista e eu fiquei extremamente assustado com os valores das cartas que estão saindo nessa coleção. E é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. É uma discussão, eu vou dar a minha opinião e a minha visão, mas, obviamente, eu estou completamente aberto a escutar a opinião e visão de vocês também. Então, deixem nos comentários aquilo que vocês estiverem pensando, né, sobre o que eu vou falar, sobre esse assunto agora. Enquanto o Yoda tá brincando com o osso agora. Ótimo momento, Yoda, pra brincar com esse osso. Tamo junto, bonecão. É nóis. Beijo no seu coração. Então, vamos lá. Vamos mudar aqui pra... A segunda tela, né? Ó, aproveitando aqui, tá? O nosso banner da Epic Game, né? Nossa parceiraça aqui do canal. Vai fazer compras lá, né? De cartas de Magic avulsa. Use o cupom PLANINALTA, beleza? Vocês ganham 5% de desconto. E se vocês forem fazer compras pelo site da Liga Magic, também tem o código PLANINALTA pra vocês dobrarem os cupons dos sorteios mensais da Liga. Então, use aí o código PLANINALTA na Epic, use na Liga Magic e em todos os nossos parceiros, beleza? Olha, eu a princípio fiquei muito animado com alguns reprints, né? A gente tem dois reprints muito notáveis nessa coleção, que é Caverna das Almas. É muito importante porque Caverna das Almas, ela não era válida no Pioneer, que é o formato que eu tô jogando atualmente. E o fato dela entrar na coleção de Ixalan agora vai fazer que ela jogue o Pioneer. Mas por que essa carta é muito importante? Porque, cara, essa carta joga todos os formatos que eu conheço. Ela joga Legacy, ela joga Modern, ela joga Commander. Ela é muito boa, principalmente se você gosta de decks de criaturas, de um tipo de criatura. Pô, eu tenho um deck de Fracteus, tenho uma Caverna das Almas. Mas eu tenho vários outros tipos de decks de criaturas que não tem, não tem Caverna das Almas, é muito caro, né? E ela vindo agora pro Standard e, consequentemente, valendo no Pioneer, existem duas coisas, né? Primeiro, a princípio essa carta deve ter uma queda, eu acho que ela já tá caindo de preço. E porque ela vai ser, é... vai ter bastante dela no mercado no momento. Mas, depois de um tempo, se a Wizard não adotar uma política de reprint em massa dessa carta de, sei lá, a cada duas, três coleções, lançar essa carta novamente, lançar em coleções, né? Nessas que saem paralelas, enfim, Commander Masters, Modern Masters, Mini Masters, etc. e tal, ela só tende a subir cada vez mais o preço porque vai ser valida no Pyro. Então, pô, imagina, todos os formatos querendo jogar com essa carta, ela vai ficar muito cara. Então, assim, essa carta especificamente vai ser a única carta que eu vou tentar, a única carta mais cara, né? Que eu vou tentar pegar logo no final de semana agora de pré-release. Então, talvez por esse preço, uns 150 reais, talvez, fazendo algumas trocas, porque eu sei que é uma carta muito valiosa pra quem gosta de jogar Magic, principalmente um Magic mais competitivo, tá? E depois dela tem o Anjo Resplandecente, que eu acho que ainda tá muito cara. Essa, por exemplo, é uma carta que ela já é válida hoje no Pioneer. Ela é um reprint, ela só tinha uma coleção que tinha ela. É uma carta que, por exemplo, pra quem gosta de jogar de Anjos no Commander, ela é uma carta maravilhosa, mas, cara, pra dar mais de 100 reais numa carta dessa pra montar um Commander, não é todo mundo que pode. Às vezes, a pessoa pode, mas não quer. Então, eu acho que é um tipo de carta que ela poderia bater ali os seus 50 reais. Não sei se chega nesse valor, tá? Pra ser muito honesto, eu não acho que ela é uma carta tão requisitada quanto o Caverna das Almas, então eu acho que ela poderia cair muito mais de valor do que isso aqui. Mas, enfim, eu acho que Anjo Resplandecente é uma carta que eu não pagaria 84 reais nesse momento. Agora, falando sobre as outras cartas. Cara, X-1000, o Sol Interior, me parece ser uma carta muito boa. Artefato Lendário, custo 6, né? As mágicas que você controla não podem ser anuladas, pô, no mesão de Commander é muito bom. Eu acho que o custo 6 dele talvez seja um pouco proibitivo nos outros formatos, além do T2 e do Commander, tá? E no início da sua tapa final, você descobre 5. Essa habilidade é uma habilidade muito boa. Mas o X-1000 hoje, cara, ele, por exemplo, tá saindo aí a 120 reais mais caro, por exemplo, do que o Sol Imortal, que foi meio que uma... é... é... um parente, né? Distante do X-1000, lá da primeira Ex-Salan, e que hoje tá por volta dos seus 50 reais, e ele faz 4 habilidades. Aí, a gente poderia... não vou entrar nesse assunto nesse vídeo, talvez, se vocês quiserem esse tipo de discussão, deixa nos comentários, mas a gente poderia entrar numa discussão de que quem é melhor? X-1000 ou o Sol Imortal, sabe? O Sol Imortal tem 4 habilidades. Talvez, nem todas elas sejam tão relevantes, né? Em alguns decks, elas são muito relevantes. O X-1000, ele vai ser meio que uma carta que só tem duas, mas as duas habilidades dela vão ser relevantes em todos os decks de Commander. Então, será que esses 120 reais é o valor realmente da carta, ou será que é o hype em cima dela? Eu, novamente, eu não pagaria 120 reais nessa carta. Eu acho que é hype. Eu acho muito que é hype. Mas, talvez, eu possa quebrar minha cara. E aí, a gente vai ter aí, também, os deuses, saindo aí, ó... O Deus Branco, que é muito bom, ok? A gente tem muito Commander hoje de ficha, e ele triplica as fichas. Ele, quando morre, volta, vira um terreno, e aí pode voltar. É uma carta muito boa. Vale 90 reais? Não vou dizer que não vale, porque ele tá meio que na média de preço de outras cartas que fazem uma habilidade mecânica parecida. É complicado. Eu não gastaria. Eu tenho um deck de fichas, né? Da Neyali. Ele cairia como uma luva. Se eu abrir essa carta no pré-release, eu não vou passar pra frente. Vou guardar, porque eu acho que esse tipo de carta, a Wizards demora muito pra reprintar. Então, se eu jogo com esse tipo de arquétipo, de mecânica, eu não passo, mas eu não pegaria pra minha coleção se eu não abrir ela no pré-release. É isso. Ou em algum outro material que eu vá abrir. E todos os outros deuses estão muito caros, sabe? A verde é muito boa, mas tá muito cara. Esse azul e preto, que eu acho que ele é... É bem bom também, mas ele é muito específico. Tá muito caro, né? O azul... Gente, eu acho que esses preços estão absurdos, sabe? Tipo, se a gente for comparar com a última coleção, é o Drain, eu acho que não tinha nem 10 cartas que passavam de 50 reais no lançamento da coleção. E tem uma coisa, cara, que é muito forte, que eu lembro, que foi aquela carta do espelho. Quatro humanas, três pretas, que você podia tutorar uma carta do seu Grimório. E aí você podia botar em campo de batalha se você sacrificasse lá uma ficha, etc e tal. Gente, essa carta saiu, sei lá, uns 150 reais, eu acho. Mais de 150 reais ela saiu. E muita gente pegou ela pra Commander, pra, enfim, pra Competitivo, né? T2, Pioneer, etc e tal. Essa carta, ela caiu muito de preço e ela não tá vendo o jogo em lugar nenhum. Então, assim, o que eu quero com esse vídeo é chamar a atenção de vocês, tá? Chamar a atenção de vocês. Se vocês vão jogar o pré-release, se vocês vão abrir material de Xelan e vocês não têm um apego com a coleção... Desculpa, mas, cara, bateu um negócio aqui e eu não trouxe minha água pra gravar esse vídeo. Sou muito burro. Se vocês não têm um apego com a coleção, etc e tal, eu, honestamente, eu não pensaria muito duas vezes em vender essas cartas, não. Tá? Eu não acho... Assim, não é que todas elas vão cair o preço. Mas olha a quantidade de cartas. 8, 12, até aqui, cara. Ó, ó. Tá? Cadê? A gente... Sei lá, eu posso pegar daqui pra cima, tá vendo? Daqui pra baixo, acho que já tá ok. Mas olha aqui daqui pra cima, cara. 42, 44, 47, saca? 50, 50 e tanto. Mano, tá muito caro essas cartas. Eu não me apegaria se você não quer essas cartas pros seus decks. Se você não quer essas cartas pro seu commander, eu não me apegaria a elas, beleza? Elas tão muito caras. Agora, se você não abrir essas cartas e você quer muito essas cartas pra sua coleção, eu esperaria um pouco. Eu acho que... Ah, Thiago, mas não existe chance de alguma delas ficar muito cara. Olha, existe. Se alguma delas realmente ver jogo em vários formatos, existe uma chance delas ficarem muito caras. Mas eu acho que... A questão é essa. A probabilidade. Eu acho que a probabilidade é da grande maioria cair de preço e de poucas delas subirem, tá? Então, isso que é a probabilidade. Então, assim, eu acho que é uma dica que eu tô tentando dar, principalmente pra galera mais nova que tá chegando agora no Magic Físico, que vai jogar seu primeiro pré-release e que também tá começando no commander. E tente não se empolgar muito, tá? Tente não se empolgar muito porque às vezes a gente se empolga muito no começo da coleção e a gente acaba gastando mais do que deveria, tá? Então, acho que vale a pena aguardar. Se vocês não abrirem essas cartas agora no começo da coleção, vale a pena aguardar um pouco. Se vocês quiserem muito pegar, tentem pegar na troca, não tentem pegar no dinheiro, né? Porque às vezes quando a gente pega na troca fica, pô, aquela sensação de que a gente, pô, perdeu o dinheiro. Ela não fica tão forte assim no nosso coração. E fiquem de olho. Eu diria isso. Fica de olho. Se você quer essas cartinhas pros seus decks, fica de olho. Salva elas aqui. Fica acompanhando diariamente. Eu acho, sinceramente, que tem muito nas próximas semanas pra elas caírem de preço. Cartas que eu vou acompanhar de perto, tá? Cartas que eu realmente tô interessado pros meus decks, pra minha coleção. Eu vou ficar muito de olho nesse Flibotomista, tá? Eu acho ele interessantíssimo. E ele tem uma carinha de que ele joga fácil o Commander e tem uma carinha que pode vir a jogar um T2 ou um Pioneer. Esse Dracossauro é muito forte também. Vou ficar de olho nele. Eu espero muito que caia de preço também. Isso pra mim, tá? Eu sei que tem uma galera de olho nessa galta. Sei que tem uma galera de olho em outras cartas, né? O Guichat, eu acho que ele pode cair de preço também. Um bom reprint aí da coleção, tá? Cadê? Eu acho que pra mim são essas, né? Acho que as outras, por exemplo, o Malcolm, eu quero muito pegá-lo também, mas eu acho que 23 reais ainda tá um pouco caro. Esse é um cara que eu acho que vai ver jogo. Então, eu tenho uma listinha de cartas que eu quero pegar. Eu ia fazer essa lista pra trazer pra vocês, dando a minha visão das cartas que eu acho mais legais da coleção e querer saber da lista de vocês também. Mas, gente, eu fiquei muito surpreso e não vou mentir pra vocês, me deu um desânimo ver o preço dessas cartas da coleção, o preço, o valor que elas estão saindo. Então, eu acho que vocês devem ter a mesma vibe que eu de tomara que essas cartas baixem de preço. Se a gente abrir essas cartas no pré-release, a gente vai ficar muito feliz dessas cartas mais caras. Se não forem cartas que vocês queiram pra coleção de vocês, passem pra frente sem medo. Estão muito caras, vão ser poucas que vão se manter o preço e menos ainda vão aumentar, tá? A grande maioria vai cair de preço e tentem esperar um pouco pra pegar as cartas que vocês querem pro deck de vocês. A única carta que eu acho que eu vou ressaltar aqui, dar uma luz em cima dela, é Ritos, tá? Ritos de crescimento, né? De Itlamok. É um reprint muito legal, uma carta que saiu lá na primeira Exalã e tá voltando agora. Essa carta já bateu um valorzinho aí bem alto aqui, tipo, do ano passado pra esse ano ela até que não tava tão alta, né? Ela já foi um pouquinho mais cara. mas ali por volta dos seus 50 reais e agora deu um drop muito grande de 50 pra 20 e poucos reais. Então 30, 20 e pouco. Então se você conseguir aí no pré-release, se você quiser muito... Gente, não é especular, não estou falando pra vocês especularem, estou dizendo, se vocês querem muito rito de crescimento de Itlamok pro deck de commander de vocês e vocês não querem gastar muito dinheiro, dá pra você tentar pegar e sair no pré-release por uns 30 ou 25 reais se você conseguir trocar bastante ideia e desenrolar bem com a pessoa. Até porque você sempre tem aquela máxima, né? Se for pra comprar no preço da liga, você compra na liga. Preço de loja, você compra na loja. Não compre carta de jogador pelo preço da liga, pelo preço de loja. Ele vai virar pra você e vai falar, ah, mas você vai pagar frete, isso e aquilo. não, se recuse, tá? Preço de jogador pra jogador tem que ser mais barato do que preço na liga, preço em loja. Preço na liga só vale pra você se basear nas trocas. Vai trocar carta com o seu amigo, aí tudo bem. Troca ali pelo pau a pau pelo preço que tá na liga, o menor da liga. Agora, você vai comprar cash, vai fazer o piques, vai fazer o piques, meu amigo. Não pague o preço da liga, tá? É isso. Se você é um jogador ou uma jogadora que vende carta pelo menor da liga, você é doido. Assim, desculpa. Tudo bem que assim, existem exceções, Tiago, existem exceções. Claro, se você tem um preço lá da liga que é uma carta que não tem loja nenhuma, tem uma loja só, aí, pô, é uma carta, pô, demanda, né? Enfim, procura, enfim. Agora, se é uma carta que tá sendo lançada na coleção agora, várias lojas, vão ter várias delas em estoque, pô, meu amigo, calma lá, né? Você não precisa pagar luz, não precisa pagar funcionário, não precisa, enfim, pagar nenhuma conta, né? Então, vamos dar um desconto aí pros amiguinhos, beleza? Bem, então é isso, espero que vocês tenham curtido esse vídeo, eu vou pedir, obviamente, pra vocês deixarem o likezão, tá? Pra vocês se inscreverem no canal se não são inscritos ou inscritas, e, acima de tudo, deixar nos comentários quais as cartas vocês acham que vão ser hypadas na questão de preço, tipo, não, Thiago, essas cartas aqui vão ser muito boas, vale a pena pegar, porque elas vão aumentar de preço, e quais as cartas vocês estão vendo aqui que vocês acham? Hum, Thiago, essa carta aí é cilada, vão gastar dinheiro à toa se comprarem essa carta, porque ela vai cair de preço. Deixa nos comentários, vamos trocar essa ideia, beleza? Então é isso, um grande beijo no coração de vocês, boa sorte pra todo mundo que vai jogar o pré-release, a gente se vê no próximo vídeo, falou, valeu, até mais, fui!